Eu acho bem interessante essa questão dos mercenários, porque, na verdade, nós estamos tratando de mercenários. Perguntaram aí o que era PMC, Private Military Company. São mercenários, isso vem da antiguidade, isso é muito antigo. Os mercenários eram comuns até o século XIX. Por incrível que pareça, à medida que vai chegando a Primeira Guerra Mundial, esse tipo de profissional da guerra vai diminuir. Então, ele diminui na Primeira Guerra Mundial, por causa da enormidade dos exércitos, da convocação. Volta a funcionar mais ou menos essas coisas. Essas coisas por quê? Porque já são configurações diferentes entre as guerras. E após a Segunda Guerra Mundial, nós vemos de novo o recrudecer dessas companhias. Claro que elas vão mudando de configuração com o passar do tempo. O que chama atenção é que eu gosto de brincar com essas coisas, porque se você for olhar a legião francesa, a legião estrangeira francesa, a legião espanhola, a legião estrangeira espanhola, os próprios marines, eles, na verdade, recebem pessoas de fora. Mas são exércitos profissionais. Eles se enquadram como exércitos profissionais. Qual a diferença que aconteceu, que nós podemos colocar isso, a partir dos movimentos de emancipação das colônias europeias, principalmente na África. Mas não só na África, mas podemos falar também na Ásia. É a contratação de mercenários, de equipes de mercenários. Muitas das vezes eram companhias de segurança, visando dar segurança, como o Rodolfo falou, a autoridades, determinadas instalações, mas que, na verdade, eram um pano de fundo para atuação agressiva, treinamento de tropas e etc. Muitas das vezes essas companhias atuavam de forma fora, aliás, atuavam não, atuam de forma ilegal. Não existe uma regulação, ainda não se chegou a um acordo de uma legislação internacional. Tanto assim, isso depende do país que pegar um profissional desse e ver como é que ele vai ser enquadrado na legislação nacional. Não existe ainda... Até porque os próprios países que se utilizam desse serviço não lhes interessa uma regulação detalhada, profunda. Então, esse tipo de coisa é o normal. O que tem acontecido, e a gente coloca isso com muita garantia, com muita facilidade, tem um marco temporal, que é a guerra do Iraque. A guerra do Golfo. A guerra do Iraque não, seria a guerra do Golfo. Quando se tem a invasão do Kuwait pelo Iraque, e a partir dali, umas empresas, principalmente a Blackwater, que é a mais conhecida, hoje ela atua com o nome de Academy, ela já teve vários nomes, atualmente a Academy. essa companhia ficou no imaginário ocidental, no imaginário mundial, e se tornou um paradigma para todas essas companhias atuais. Qual a diferença da Wagner para a Academy, para todas essas? Essa companhia, a Academy, a maioria das PMCs ocidentais, elas teoricamente, vejam bem, teoricamente, não são ligadas a governo, e sim a companhias, a contratos específicos de segurança. Não tem nesses contratos, vocês, é difícil a gente, os contratos que nós temos acesso, não está lá treinamento militar, não está lá combate, ainda que elas o façam. Uma característica, isso é a primeira característica. A segunda característica, bastante interessante, é o tipo de recrutamento. Se, lá nos anos 50 e 60, foram recrutados veteranos, da Segunda Guerra Mundial, até mesmo na independência de Israel, Israel utilizou muitos judeus veteranos, que foram para lá voluntariamente, combater contra os árabes, essas companhias vão mudar de configuração, à medida que o tempo passa, porque não diminuiu. Muitas das vezes, as guerras por procuração na África, tinham mercenários, contratados por empresas internacionais, de forma indireta, por governos, para atuar de acordo com os interesses desse governo. Ou seja, o determinado governo estimulava uma companhia, ou dava recurso para uma companhia, para uma determinada operação, e essa operação contratava ex-militares, para determinada função. O que acontece depois dos anos 90, e principalmente com a guerra ao terror, quem é militar de carreira sabe do que eu estou falando. Quando você olhava o exército, qualquer exército, se você fosse lá nos Estados Unidos, a força de reconhecimento, que era o nome na época, a força de reconhecimento dos fusilas navais, era o quê? Vamos dizer, um batalhão, 600 homens, os forças especiais americanos, eram mais ou menos isso, os Rangers um pouco mais, os Rangers eram um regimento, em torno de 3 mil homens, os Spanets é a mesma coisa, porque eram coisas muito pequenas, muito pequenas. O que aconteceu depois, é que devido a característica da guerra ao terror, você houve uma expansão muito grande, desse tipo de combatente, do que a gente chama de operador de forças especiais. Sendo nesse mercado, normalmente, por exemplo, os ingleses, que eu considero dos melhores, o SBS, o SBS é maravilhoso, é a base, inclusive, da força de reconhecimento e de outras forças semelhantes. O próprio Grumeck brasileiro, tem muito a ver com o SIO, e por aí vai. O SIO também, o paradigma, mudou completamente das missões e da sua destinação inicial durante a guerra ao terror. E isso fica muito explícito. E aí, isso que a gente observa, nesses anos, do início do século, tem o pessoal, tem gente, que não consegue mais sair desse ritmo, dessa adrenalina, e vai procurar emprego, porque o operador de força especial no exército, ele tem carreira curta. Esses caras não ficam muitos anos. Você tem um estresse muito grande, o nível de treinamento é intenso durante muitos anos. então, a carreira do cara em si, ela é curta. Ou seja, ele fica um período longo como operador, sai, depois volta para comandar a unidade, às vezes volta para, mais nas áreas administrativas de planejamento, ou no comando, ou então, na parte de planejamento de operações, que é muito difícil. e esse pessoal passou a ser o público-alvo de coleta de elementos para as operações. Isso é uma coisa. Então, nós vimos isso. Então, nós tivemos nos anos 50 e 60 uma configuração durante a Guerra Fria, principalmente a partir dos anos 70, na tal da coexistência pacífica, que de pacífica não teve nada. Nós vimos essas companhias atuando de acordo com os governos. Nós vimos isso em Angola, ali, África do Sul, usando muito mercenário em Angola, em Moçambique. Nós tivemos isso também na Namíbia. O quadro é bem complexo. Nós tivemos companhias de mercenários atuando no Vietnã. Então, quando a gente traz para o século XXI, e aí surge o Grupo Wagner. O Grupo Wagner também é uma coisa completamente diferente, porque ele é um grupo ligado ao governo russo. Ele é diferente. Ele tem essa característica. Enquanto as companhias mercenárias ligam a empresas e que, às vezes, indiretamente, seguem diretrizes e demandas políticas de determinados governos, o Wagner tem essa característica e é um grupo combatente, um grupo operacional. E isso o Rodolfo, eu estava vendo a explanação do Rodolfo, que é uma coisa que normalmente o mercenário não faz. Como ele é operador, normalmente a origem dele é operador de forças especiais, eles operam dessa maneira. Eu tenho até um amigo que diz o mundo maravilhoso das forças especiais, onde uma equipe, uma equipe, seis homens, normalmente, seis homens, oito homens, às vezes, equipes enormes, dezoito homens, 23, 24 homens, que fazem uma operação. Senhores, equipe de 24 homens de operações especiais numa única missão é muita coisa, é muito recurso humano, é muito recurso material e é muitos recursos envolvidos para que aquela operação específica dê muito certo. e isso, as companhias, as PMCs, pelo menos do Ocidente, têm em mente. O Wagner, o Rodolfo foi muito bem, ele tem essa característica diferenciada como combatente, que é usado na linha de frente como combatente e não como força especial. Que, aliás, eu gostaria de chamar a atenção, eu tive um colega, eu tive recentemente o lançamento de um livro de um colega, o Rodney de Esboa, aluno de pós-graduação lá do programa de pós-graduação em estudos maríticos, que é especialista em forças especiais, e nós conversando lá com os colegas, com aqueles que são nativa, que são operadores ou então o pessoal da reserva, eu chamei a atenção deles para isso. Que na Ucrânia não se fala de forças especiais e a gente sabe por causa de quê. Porque a operação de forças especiais, quando ela sai no jornal, é porque normalmente deu muito errado. Não era aquilo que deveria ter acontecido. Ou então, quando acontece alguma coisa, ah, explodiram, como aconteceu naquela cidade russa, Barmut, me corrija, que é a próxima fronteira, Rodolfo, não é esse o nome, aquela que explodiu tanques de combustível, etc. Belgorod. Belgorod. Atribuíram a bombardeio, lançamento de mísseis, aí eu falei, pô, olhei assim, eu falei até com os colegas, muito difícil. defesa aérea, sistemas SAM-3, SAM-4 ali, não foi, isso é coisa de força especial. Fez a infiltração, destruiu o que tinha que destruir, foi embora, e essa é uma característica. E até, por um pouco tempo, e depois eu queria colocar isso na conversa, nós tínhamos um operador de forças especiais no comando das forças russas. agora, isso é uma coisa que, desculpem, eu já tentei analisar ou abordar isso de várias maneiras, e eu não consegui, porque os russos trocam toda hora, toda hora trocam de comando. Isso não é característica dos russos, não era dos russos, não era do soviético, mas essa administração, a administração, o Choibu, usa essa estratégia, que isso é uma estratégia, isso não é tática, isso é estratégia. A gente, talvez não consiga entender, professor, o que eles querem com isso, mas que é proposital, a gente não tem dúvida. É, porque, veja bem, quando você traz um cara de operações especiais, a primeira coisa que você pensa é o quê? Esse cara vai para o pau, ele vai fazer o filtração e vai para o pau, ele vai, nos centros de comando e controle e vai atacá-los com muita precisão e provocando muito desgaste. E ele faz exatamente o contrário, ele encurta as linhas, ele encurta a defesa, encurta, mas aí a gente começa a perceber que o outro lado, e é esse o lado que é interessante, o outro lado começa a ter muito problema, os alvos são designados de forma mais precisa, existem destruições bem pontuais, a artilharia russa que bate área, isso é histórico, a artilharia russa bate área, começa a bater ponto, para bater ponto tem que ter alguém localizando o alvo, tem que ter alguém iluminando, tem que ter alguém ir lá dando o feedback daquilo, e isso é interessante, eu acho, o Rodolfo até conhece mais profundamente o Wagner do que eu, que o grupo Wagner junto com as forças especiais russas, os pênaltis, estão sendo usados para esse tipo de operação tática, de infiltração, reconhecimento do alvo, porque muitas das vezes o C4SR russo é deficiente em relação ao ocidente, a gente sabe que hoje em dia, desculpa se eu estou alongando, hoje em dia, se você emitir, se você emitir, logo em seguida vem o míssil atrás, você emitiu, ligou o radar, o radar de busca, ou o radar de tiro, ligou, imediatamente vem o míssil atrás, isso é normal, no ocidente, no ocidente a gente, a gente e os Estados Unidos, porque nós não temos essa condição, eles colocam, primeiro é só ver o que que sai do porta-aviões, sai um caça e logo em seguida junto com o caça, do outro lado está um roller, por quê? Porque ele vai jamear a área toda, ele vai negar o recurso ao inimigo, isso é comum, isso é tático, a gente começa uma operação aérea de um grupo, de uma força-tarefa, aeronaval, baseada em porta-aviões nuclear de combate, nuclear de ataque, assim, e a gente não vê o russo fazendo isso, isso me chama atenção, inclusive, por uma série de motivos, eu perdi, que eu queria entender como é que os russos não usam esse tipo de operação para inundar o espaço, eles fazem muito ataque cibernético, mas não negação do uso, aviões de interferência, isso me chama atenção, desculpa se eu me alonguei, eu fui do Wagner para ir para outro assunto.